Para resolver a grave crise humanitária vivida pelo povo Yanomami, também precisamos recuperar as águas que são afetadas pelo garimpo no território. Conforme dados do MapBio Mais Água, 1.600 hectares da superfície hídrica da terra indígena Yanomami estão a pelo menos 1 quilômetro de distância de algum garimpo. Isso corresponde a 8% de toda a superfície de água do território. E também significa que a contaminação dos rios por mercúrio e por outros rejeitos do garimpo pode atingir uma área ainda maior, já que esses poluentes se espalham nas águas. Por isso, além de retirar a operação ilegal de garimpo no território, é preciso realizar diagnósticos de avaliação da qualidade das águas, indicando os pontos próprios e impróprios para o uso. E também adotar medidas de descontaminação das águas e recuperação dos rios.